Fala aí galera, beleza? Como vocês estão? Que nem eu falei pra vocês ontem né, quem viu o vídeo aí, se não viu, dá uma olhada lá já Eu vou estar trazendo o restante aqui da nossa campanha, finalizando a campanha Legacy, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí, quem não é inscrito no canal aí, se puder me ajudar a chegar nos primeiros mil aí, eu vou agradecer bastante Continue com o vídeo, eu espero que vocês gostem aí do conteúdo Minha nossa, o que que tá acontecendo aqui? A gente tem seis conto, seis conto significa o quê? Tancão Eita, a gente tem aquele, ah, sabia que a gente usou contra o tanque também esse cara aqui, deu, deu, deu bom hein Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Passa em cima dos caras Toma, ó lá ó Se bem que eu usei a tática desses arqueiros aí também né Toma, não, deu não Passa em cima deles Não, não, passa em cima Mais um pouquinho, quase Quase, eu matei ele, eu não matei Galera, eu vou tentar mais uma vez, vocês sabem né, vocês sabem que Ah, eu errei o tiro Tira, tira Tira, passa em cima dele Passa em cima dos caras Vamos lá, vamos lá, vamos lá É treta controlar isso aqui Vocês tão achando que é fácil? Com certeza Não é fácil não Vamos lá Não Galera, não vai dar pra gente usar o tanque, cara Que saco Vou fazer o seguinte, ó Vou colocar um em cada ponta aqui, ó Aqui que a gente já espota esses caras logo de cara Cara, ali ele tem esse lançador de abóbora aqui, velho O que a gente vai passar desses caras? Vou colocar um aqui Vou colocar uns magos aqui, bem doido Ixi, não tem mais, não dá pra colocar mais magos Passa os guindos, coitados Vou colocar uns arqueiros Vou colocar uns arqueiros aqui Porque dá pra gente colocar uma quantidade boa aqui E aí por fim, faltou o pião O pião O pião É isso aí Vamos lá Eu acho que vai... Vamos tentar Testar Não Acerta esse cara Tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Ah Vamos lá O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Galera, o que esse cara faz? Olha isso aqui Vou ter que diminuir a quantidade de magos aqui, eu acho Vou colocar um lanceiro aqui, ó Pra tentar acertar aquele cara ali Vou colocar mais um desse aqui, ó Pra gente tentar explodir logo esses caras aqui de vez Vou colocar mais um aqui, ó Mais um aqui Mais um aqui Mas se bem que aí não vai sobrar Vixe, não vai sobrar Caramba, galera Tá complicada a nossa vida, hein Tá complicada a nossa vida Tão vendo as explosões no começo Matou todos os nossos caras Pera aí As explosões estão matando os nossos caras Galera, o que eu tô colocando aqui, ó Eu coloquei um barril aqui Eu coloquei dois aqui Por quê? O que eu tô tentando fazer? Eu vou querer que ele se exploda no começo Porque um vai pra frente E depois o outro vai em seguida Porque eu quero uma... Porque senão ele mata só esses dois E o resto fica vivo, entendeu? E eu tô fazendo esse esquema aqui pra tudo Vamos ver, vou chutar Eu coloquei um Thor ali no meio Nossa, o Thor já me arregaçou Acerta esse cara Vamos lá Thor contra a morte Thor contra a morte Ganhamos? Não sei Thor, me ajuda Vamos lá, Thor Você vai desviar dessas flechas Como nunca Na sua vida Pera aí Que eu vou precisar Eu preciso Me arregaçar Aqui, ó Pera aí que deu certo Mas vocês viram Tomei a abobrada A abobrada na cabeça Adoremos o que você falou Vamos lá, Thor Não, é pro outro lado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acerta esse cara Vamos Toma Vamos lá, vamos lá Consegui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Acerta esse cara Eu não posso tomar a abobrada na cara, velho Não, sai daqui Sai Vamos, vamos que dá tempo Conseguimos Vamos acertar outro Antes que ele me acerte Conseguimos Agora é só ir desviando das flechas Eu tô tomando tiro Nem tô tomando tiro Olha que coisa bonita E aí? E aí, seus pilatra Vou tomar Coco Toma Eita, pera aí que eu comecei a apanhar Eu tô acertando minha Ah, vai brincar Vai brincar Vai, idiota Brinca Vamos lá, vamos lá Agora eu já peguei o esquema aqui, ó Eita Só que agora ele me deu uma forçada na cabeça Um demônio Não foi abobrada, foi forçada agora Hum, galera, pera aí Bom, galera, vamos lá Vamos lá, mais uma aqui, ó Porque aí vocês viram que deu certo Não Galera Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí que vocês viram que tá morrendo todo mundo aqui no meio Eu vou tirar Eu vou deixar só o Thor Dá pra colocar dois Thor, não? Ou se desse pra colocar dois Thor, ia ser bonito, hein? Dá pra colocar dois Thor, sim, ó Vou colocar dois Thor Vou colocar o Thor virado pra cá O Thor virado pra cá Tem uns quatro barril ali, ó Eu já era E a gente coloca uns pião pra morrer aqui só Eu vou colocar uns pião pra morrer só aqui, ó Eu acho que é isso aí, hein? Ó, não tem mais dinheiro Tamo pobre Vamos lá, então Não Caramba Vai, vai Pra acertar ele Acerta Acerta Meio ruim os ataques Acertar os ataques aqui Minha nossa Minha nossa O que aconteceu que eu tô acertando mais? Tava ruim Agora parece que piorou Isso, entra na água Vamos lá mais uma, galera Vai funcionar essa tática aqui, hein? Só no... Vamos lá Acertei Dura que cada foi Se desce aí É no coco, ó A gente... Opa Peraí, peraí, peraí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Levanta! Vamos lá Pega esse cara aqui Mata Sai, abóbora Essas abóboras aí Que me preocupam O ponto do Thor tá vivo Tá com a vida cheia Uhul Olá Vamos lá Vai matar Conseguimos Conseguimos, galera Ai, caramba Que da hora Que da hora Eu gosto desse mapa difícil Eu gosto quando é difícil o negócio E é muito fácil E tem graça, né? É verdade Eita A gente tem que... Nossa, a gente tem que proteger esse cara Primeira coisa Vou colocar a bandeira aqui Eu acho que é isso aí Agora, o resto, galera Eu não conheço Eu não faço ideia O que eles fazem Você faz o quê? SWAT Los Angeles Tem 500 armas na mão deles E os mineiros É isso, os mineiros e... 2.550 Vamos lá Vamos colocar 1, 2, 3, 4 Pra já explodir esses caras Logo no começo Agora esses caras aqui de trás A gente tá me preocupando Eu não sei o que eles fazem Provavelmente a gente vai Vai apanhar bonito Vou colocar Nossa, galera Não sei Eu acho que vai dar ruim isso aqui Vou colocar aqui, ó Porque senão vai... A explosão vai pegar em mim Só que vou ter que colocar mais pra dentro Só que não tão pra dentro Pra não ficar dentro do círculo Aqui, ó Vou colocar os camponeses aqui também Pra gente pegar e levar os primeiros tiros dos caras Eu tô vendo eu morrendo logo no começo, hein? Vamos ver, vamos ver Eu vou colocar... Eu vou colocar uns arqueiros Não sei se vai dar certo aqui não Vamos ver o que os caras fazem primeiro, né? Ó, matamos os mineiros Isso aí já foi bom Ó o bigode desse aqui O que aconteceu? Ele morreu, né? Deixa eu deitar sem a bandeira Só pra ver se aqui vai mudar Aqui, ó Vamos pegar ele aqui já Na porra dos caras Minha nossa Esses caras aqueles que atiram pra cima lá Ó o outro aqui, ó Os caras tentaram me matar Como que a gente vai acabar com esses caras aí, pessoal? Porque ele atira pra cima e pega na gente tudo Eu vou ter que confiar nos nossos arqueiros aqui, ó Acho, não sei Deixa eu colocar um aqui Um aqui, um aqui Quem sei, hein? A gente tem que acertar os caras, ó Colocar uns piões aqui Só pra dar uma segurada aqui neles Um pouco mais pra trás Pra eles não se explodirem Eu não sei, galera Eu vou tentar aqui Eu vou tentar controlar esse cara Pra gente acertar os maluquinhos ali, ó Olha isso Como que a gente vai passar um negócio desse? Olha o barulho disso aí Pera aí, ó Mas aconteceu uma coisa aqui Eles demoram bastante depois Pra acertar os tiros Pra acertar Não, pra recarregar Colocamos os camponeses aqui na frente Eles tomam os tiros aí do começo Vamos colocar bem pertinho dele aqui, ó Esses barris Porque aí eles vão chegar mais perto Talvez explodam E por fim A gente coloca aqui os arqueiros Pra gente pegar e conseguir acertar Os caras lá depois Só não sei se eu tô colocando muito junto E se isso é ruim Porque aí depois ele acerta Todo mundo de uma vez, né? Não sei se isso pode acontecer Mas eu vou testar aqui Vamos ver o que vai rolar agora, ó Olha lá, ó Dura que os caras acertam já no meio Olha isso Porra Deixa eu tentar o seguinte, pessoal Deixa eu tentar aqui a charrete aqui, ó E aí do outro lado aqui Eu não sei o que eu faço Isso que é complicado A gente não tem um negócio muito efetivo Contra esses caras aí não, hein? Colocar um aqui Um aqui E aí, ó Tá vendo? Já acabou a nossa grana Sério? Não sei o que eu faço Vamos lá, vamos lá Vamos ver se essa charrete aí ajuda a gente Vamos pegar o boxeador Porque aí a gente consegue ir talvez desviando Não, não Sai, sai Sai, sai Não Toma Vamos, vamos pegar ele Pega o cara Ah, eu não acredito Nossa, se bem que tava todo mundo vivo Vamos lá Vamos colocar aqui um espião Só pra pegar e fazer volume aqui E tentar segurar esses caras dos tiros aí Tá realmente complicado aí Sei não, cara Vamos lá, Thor E aí Se eu conseguisse ainda pegar os caras Matar eles rápido Olha lá O nosso cara vai morrer Eu estou com ódio Tem que controlar esse boxeador Não Vamos, vamos Vai, vai Acertei o cara Uhul Não me acerte Nossa, só sobrou Vamos, vamos, Thor Vamos, me ajuda Me ajuda, Thor Vamos, vamos, vamos Vai lá, vai lá Isso Correndo Taca, canhão Tática cagão 1.0 Vocês viram, né O que eu fiz aí É só pegar aí Opa, peraí Agora a gente tem o tanque É sério isso aí Os caras estão dando Opa, peraí Só que também os caras tem Uma porrada de coisa aqui, né Os caras que laçam aqui Esse aqui me falaram lá Aqueles abraços Os caras explodem, né Nossa O cara, essa Cara Os caras do Tabs Acunhado e drogado Deixa eu pensar aqui Vou colocar um barrel roller Vou colocar aqui Vou colocar o barrel roller aqui Vou colocar um barrel roller ali Vou colocar mais um aqui Vou colocar uns pião, talvez Pra pegar aí Segurar os caras Tá parecendo que é fácil Mas eu não conheço esses caras aqui Eu acho que deve ter Aqueles caras do mal lá Que falaram Será que esse é o tal do Dead Eye lá? Não Vamos lá Vou colocar Nossa, ok Vai ser muito Peraí 1, 2, 2, 2 Vou colocar um 3 na flecha aqui Aí dá pra colocar Mais dois camponeses aqui Vamos lá Vou testar aqui Eu vou pegar e controlar o tanquezão Vamos, vamos Mata os caras Mata os caras O tanque não pode morrer É isso, né? É, ó Nossa, mas morreu todo mundo Vamos lá Vamos lá Eu Tanque Nossa, cara Pessoal, é meio bruto o negócio aqui, hein? Falei, nossa Tô com o tanque Eu vou ganhar Aí vou ver Tô tomando um couro bonito aqui Vou colocar o Thor O Thor sempre é, né? Vou colocar uns pião aqui Pra pegar e segurar esses caras aí no começo, meu Agora vou colocar dois barrel rollers aqui, ó Vou colocar aqui Porque aí até ele chegar lá, né? E colocar mais um Não cabe Quanto que ele custa aqui? 350 Então vou testar assim primeiro, galera Peraí Tem 270 ainda pra gastar, né? Deixa eu colocar aqui uns pião pra segurar as porradas dos caras Cerem pra usar o mapa, né? Aqui, olha Bom, acertamos os tiros ali nos caras, ó Não Vamos lá, vamos lá Acertamos o cara Só que morremos Deixa eu ver aqui o nosso Thor O que que tá acontecendo Tá dando, ó Toma Toma Mata esse cara Acerta Ah, é nosso tanque Não dá pra controlar todo mundo ao mesmo tempo, cara Como que eu vou fazer um negócio desse? Se eu colocar o tanque pra ficar parado, vai ser pior E se eu colocar o tanque pra atacar? Galera, eu vou tentar um negócio muito doido aqui Eu vou colocar um monte de pião aqui Vou colocar só mais pro que cabe aqui, ó Cada um vai atacar de um lado aqui Vai funcionar? Provavelmente não Peraí, peraí Quero controlar o tanque Tanque, 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 tanque Acerta esses caras Acerta esses caras Acerta esses caras Vamos Quase Ai É, foi mais ou menos, né? Galera, tá difícil esse mapa aqui Tá difícil esse aqui Vamos pegar o nosso mago O problema é que o nosso tanque ali Os caras tá morrendo muito rápido Vamos, mago Levanta Por que que você fica assim? Bêbado O tanque lá Tá indo pro saco Vamos lá, vamos lá Vamos Vamos Tanque tá com Tanque tá se virando lá? O que aconteceu? Cadê o tanque? Hum Galera, eu acho que foi quase agora Eu acho que foi quase Deixa eu ver aqui de novo Eu vou jogar com o mago Peraí, peraí Não, mago, mago Vamos lá Ai, o mago fica caindo no chão Vai, vai Acertei lá Mais um tirão Pelo menos eles estão morrendo Vamos lá Acerta esse cara Acerta Ele desviou Ele desviou Cadê, 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 cadê Eu não acredito Sobrou dois caras Vamos lá Vou tentar o mesmo esquema aqui Pegar o nosso mago Pegar o cara aqui Pega ele ali Ai, ai, ai Não, não, não Droga, droga, droga Vamos pegar a tanque Tanque, tanque, tanque Tanque tava com a vida Ah, pessoal, eu quero o tanque Tava com a vida cheia Não Não, eu quero o tanque Quê? O que que aconteceu? Toda vez que eu ganho Eu não sei o que que aconteceu O negócio é muito duido, cara Olha isso A gente conseguiu acabar com os caras Eu nem vi como Ai, ai, eu acho que a gente finalizou Se não me engano era o último Porque tinha dois, olha lá Muito obrigado por jogar a campanha Legacy Mostrando a facsel Onde algumas amadas unidades Fizeram o seu retorno Muito bom, galera Eu curti demais, assim Agora eu vou precisar jogar Que nem eu falei, né Se vocês não acompanham o canal Aí, não viram os vídeos aí Dá uma olhada lá Eu já fiz todos esses aqui Até a Renascença E agora a gente falta fazer A campanha Pirata E a Spooky aqui, né E aí Eu tenho que depois dar uma procurada Que o pessoal falou Pra eu pegar e fazer os online Tem os online aqui Eu vou depois dar uma olhada direitinho Como funciona, tá Então Eu espero que vocês tenham curtido E se curtiu Deixa aquele joinha aí no vídeo Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Que também Vai dar uma força do caramba aí E no mais é isso aí, pessoal Muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui Até o próximo Valeu e falou